Cara, então, mandei o papo pra ele, expliquei nossa situação, tipo, de um modo que, assim, não é nem querendo falar que foi meio termo, que hoje e tal, mas eu acho que o que eu expliquei pra ele é que a vida dele seguiu e que a nossa também tava meio que seguindo, tá ligado? Como, não sei, mas a gente tá seguindo, se é que você me entende. Que a gente conversou, que a gente se conheceu melhor e tal, e que eu já expliquei pra ele também que ele tá com outra pessoa, que ele já tá até namorando, sei lá como é que tá o papo, mas é porque o que eu queria explicar é só como eu fico na situação sendo amigo dele e sabendo que esses dois já tiveram uma parada, tá ligado? Que é só tá tudo bem. Não fica, basicamente. Mas aí, você não tá namorando, papo? É, é. Cara, você vai negar... Ah? Não, caralho, não é bem que você tá namorando. Você tá namorando? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Cague sua vida, entendeu? Tá ligado? Tipo, eu e o Levy, você tá te conhecendo. Tipo, a gente nem se seleciona. Vem cá, que te sou. Como é? Como é? Como é que eu ia com a minha conta dela? Não há problema nisso, tá ligado? Papo em lilin, papo em lilin. Eu ia mandar a mensagem pra você agora. O que você vai chamar o APA? APA 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 Não conversaram, sei lá Vixe Pega sua vida e pronto, é isso Opa Oi O que é que tá rolando aqui? É Opa Opa tá querendo saber que dia que vocês começaram o segundo passo É A gente deu só o primeiro passo, né O segundo passo você disse que eu ia dar Ah, é porque ela tá falando que vocês dois já estavam namorando e tal E ele tá tentando explicar que não Não, não Isso foi ontem Aquilo ali que rolou foi só uma perturbação Ô, taradeco Tá bem, outra perturbar também que juntou com a gente Eu, ela tá aí, juntou pra perturbar Agora se você não tanca a brincadeira aí o problema não é meu não, o problema é todo seu Ó, ó Se vocês tão juntas aí é o problema de você Justamente, isso não tem nada a ver com você O cara, o que tem a ver comigo, tá ligado? Ei, cachorro Ô, rapaziada, nós tão resolvendo os B.O. aqui, velho Nós tão resolvendo os B.O. aí Ô, ô, a Pupau A Pupau Brum Brum A Pupau? Se maiou Tipo Ah, pra perguntar pro do mal Ah Ô, do mal Ele tá aí, se maiado, atrás de vocês Caralho O taradeco O taradeco É bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo Tipo É bem-vindo Tipo É bem-vindo Tipo Ó, a Pupau A Pupau, ó A Pupau, ó Tá ligado? Ah A Pupau Sendo bem sincero, irmão Te trouxe aqui porque meio que ficou nesse disse-me-disse e tal E assim, mano, eu sou seu amigo, tá ligado? E eu conheci ela e a gente acabou que rolou E o que eu falei com ela ali agora é que assim Tá meio estranho o fato de eu ser seu amigo, mas tá com ela também E ela falou, não, mas ele seguiu a vida, então não dá nada, ele não se importa E aí eu te chamei exatamente pra saber se tu se importa, tá ligado? A Pupau A Pupau, como assim? Não importa, né? Você não faz questão, né? Não liga, tipo A Pupau Tem a ver, mano Você tem a ver, senão é brincadeira, seu tri Tipo, você se importa? Tá, ele tá querendo me dizer que se eu me importaria se tivesse com alguém que já se relacionou Cara, ia me incomodar, tá ligado? Mas só foi um fica A Pupau A Pupau A Pupau A Pupau A Pupau A Pupau Ela tá dizendo que vocês dois foram um fica? Ou você e o moço aqui? Quem, quem? Você e o A Pupau? A gente só ficou, a gente não teve um relacionamento Pelo que eu fiquei sabendo aí Você está um negocinho a mais, mano Mais avançado aí Não teve relacionamento Ah, pô Não teve, então pronto Ah, pensei que era relacionamento Porque você estava com os peitos tão estufados Não, não Porque eu sou assim mesmo Tá querendo saber porque você cobrou ele tanto É meu jeito, tá ligado? Não posso não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O A Pé A Pá Ou A Pupau A Pá, então, mano Foi o que eu te falei, irmão Se tu falar que você não se importa, tá ligado? Eu Eu gosto dela, tá ligado? Tipo assim, não que eu gosto dela Mas é que a gente está se conhecendo Aí eu queria saber Mas se tu falar, mano A gente se relacionou Eu acho meio estranho Aí, mano A gente consegue conversar Eu e ela também Pra ficar de boa E já era Morreu isso aí, sacou? Quero ter que ficar no meio do fogo cruzado, sacou? Aperte A Pá, pá, pá Ou A Pupau Não tô entendendo a pá Não, tem que escrever, né? Porque não dá pra entender a situação Ô, louco Aperte, filhinho limpo Aperte, filhinho limpo Aperte, filhinho limpo Mas você tá de boa mesmo, irmão? Aperte, aperte Ó Aperte Tá Caralho, deixa eu matar, chefe Deixa eu matar Ela vai fazer a mesma coisa Valeu, mano Valeu, desculpa aí, moço Eu tenho que te atrapalhar Aperte, filhinho limpo Nada, mano Tá tranquilo Tem que tratar, pô Tem que tratar Pode ir, moça Culei aqui na frente Não Aperte Culei Aperte Viva Se